Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Mais uma semana se inicia, nós já estamos aqui nesse De Olho no Green para terça-feira. Ontem saiu o vídeo no domingo à noite, mas é referente aos jogos de segunda-feira. Então hoje você está vendo o vídeo referente aos jogos do dia 11, terça-feira. E temos novidade nessa terça-feira, temos mais uma fase, digamos, preliminar, mais uma leva de jogos da preliminar da Champions, beleza? Então já vou avisando, tome muito cuidado, tome muito cuidado, esses jogos são muito mais para o live do que no pré-live. Então as entradas que eu passar aqui você tente confirmar no live, para garantir. Semana passada nós não tivemos um bom resultado na Sala Pro, e isso é normal no trade esportivo, nem todo dia, nem toda semana vai ser positivo. Se eu vier aqui e falar que todo dia é lucro, é algo estranho, é algo estranho e anormal. Mas no mês passado nós também tivemos uma semana ruim e o restante das semanas, o restante do mês foi maravilhoso, onde a gente pôde fazer pouco mais de 1.400% de lucro sobre a stake. Então essa semana foi ruim, mas é trabalhar a primeira semana do mês e buscar esse resultado. Fechou? Vamos para a tela então. Então, temos algumas oportunidades para esta terça-feira. Começamos com o jogo do Rakol contra o Flora. O Rakol joga pela Polônia, no Campeonato da Polônia, o Flora joga no Campeonato da Estônia. Nós temos aqui o Rakol jogando em casa como favoritaço, super favorito. E aí é que está o negócio da Champions League fase preliminar. Quando é uma fase lá, fase de grupos, oitavas, não sei o quê, você vai ter um Real Madrid contra um Rakol, por exemplo. Você sabe, eles nunca se enfrentaram, se enfrentaram, se enfrentaram, se enfrentaram, tá certo? Nunca se enfrentaram, mas você sabe que o Real Madrid é muito mais favorito do que o Rakol. E nesse caso aqui a gente vai pela odd praticamente, porque eles não têm histórico entre eles. É difícil você definir qual campeonato tecnicamente é melhor, se é o da Polônia ou se é o da Estônia. Porque você não tem um confronto de campeonatos. É diferente de eu pegar um Brasileirão contra uma, sei lá, uma La Liga, uma Premier League. Dá para dizer que o Brasileirão não é... Por exemplo, a Premier League dá para dizer que os times lá têm um nível maior que o Brasileirão. Não digo gigantescamente, mas já dá para dizer. Como são campeonatos não muito conhecidos, Polônia, Estônia, é difícil tu definir aqui um favorito pelo campeonato. Então a gente vai muito pela odd. Ou pelos confrontos que eles já tiveram em Champions League ou competições da UEFA. O Rakol teve... Competiu na Liga da Conferência Europeia, se não me engano. Foi eliminado pelo Slavia Praga, mas eu não lembro se era preliminar ou se já era competição ali normal. Posso estar... Não vou definir porque eu posso estar enganado aqui. Mas enfim, o Flora, cara, é um bom time lá na Estônia. Mas aqui eu não iria de um back Flora. Eu não quero arriscar em over porque o Flora vem de uns resultados ruins, tá? Vem de uns resultados ruins, de 0 a 0. Não estou reconhecendo o Flora. E eu estou com medo de ele levar esse resultado para o jogo aqui. Não que vá ficar no 0 a 0, mas que ele fique segurar o jogo, porque é uma zebra, né? Para esse jogo é considerada zebra. Eu tenho medo que ele fique segurando o resultado e aí vai ficar lá 1 a 0 o Rakol, né? O Rakol é um bom time, mas é um time que às vezes, dependendo do adversário, tem uma dificuldade para marcar. Ele pressiona, pressiona, mas é uma pressão que não tem uma conclusão. Então, às vezes, o placar fica ali 1 a 0, 2 a 0. Em um jogo que, se tu for ver as estatísticas do Rakol, era para ser uns 4, 5 a 0. Então, eu não quero arriscar no over. Eu iria aqui, no pre-live, o back Rakol. É o super favorito para essa partida. Eu não quero arriscar muito em over. Vou deixar para o live o over aqui, tá? Vou deixar para o live. Inclusive, esse jogo em questão, nós estaremos em live aqui no canal. Esse jogo em questão. Os jogos desse horário, né? Num todo, mas esse vai estar incluso. Então, se você quiser acompanhar, vem com a gente aqui no canal. Já se inscreve, se não for inscrito. Ativa o sininho, que quando começar a live, você recebe a notificação. Beleza? E acompanha aqui, que 3 horas da tarde nós estaremos online amanhã. Ao vivo aqui, né? Online não. Ao vivo. Para cobrir não só esse jogo do Rakol, mas outros ali. E no ao vivo vai ser bem bacana, que a gente vai poder pegar e fazer algumas confirmações, né? E aí, confirmando, a gente tem uma chance maior de lucro. Beleza? Próximo jogo, Zalgris contra o Struga. Beleza? Esse jogo aqui é a uma hora. Eu coloquei ele abaixo aqui, mas era para colocar em cima. Ele seria o primeiro. Eu coloco geralmente por ordem de horário aqui, mas ele seria aqui em cima, tá? Em cima do Rakol. Esse jogo é a uma hora, o Rakol é às 15. Mas vamos lá. Zalgris, cara, é um bom jogo. É um bom jogo. Eu vejo o Zalgris como favorito, tá? O campeonato da Lituânia, na minha opinião, ele é muito mais... Muito mais... Eu ia falar muito mais melhor, não, né? Ele é muito melhor, na minha opinião, do que Macedônia. Macedônia do Norte. Certo? Então eu já vejo um nível técnico diferente entre os dois times. Já consigo ver um nível técnico diferente entre os dois países, os dois campeonatos. E nesse caso, o Zalgris realmente está como favorito. Não é um super favorito, mas vem como favorito. Está jogando em casa e tal. Tem uma sequência boa no campeonato. Tem uma temporada legal. O visitante tem uma temporada boa também, uma sequência de vitórias, mas aí é aquele negócio. Está jogando o campeonato dele. É diferente o negócio. Mas, tenho dois mercados para esse jogo, tá? Dois bons mercados. Over e meio FT e Backs Águeres, tá? É um jogo, na minha opinião, para gols. É um jogo para pelo menos dois golzinhos. É um joguinho, na minha opinião, de dois, três golzinhos. Dois, três golzinhos, no máximo. Eu não vou em dois e meio porque eu acho mais arriscado. Cara, dois golzinhos é tranquilo, na minha opinião. Até mesmo super live nesse jogo, eu vejo muito isso. Os dois times são bons, tem um jogo over. Nessa, dois times bem abertos. Os águeres têm essa característica de over e meio. A gente pode ver até pelo histórico dele no próprio campeonato. E um back home, cara. Tem ódio para isso. Eu vejo, sim, o campeonato da Lituânia e aí, automaticamente, os águeres como um favorito, tecnicamente, nesse jogo. E a gente tem essas duas opções de mercado. Se você puder deixar para o live, cara, melhor ainda. Espero o jogo começar. Os águeres começaram melhor? Pega ali, over e meio, pega ali o backságuas, confirma isso e depois você pega. Beleza? Tome muito cuidado nesses jogos aqui de preliminar nessa questão aí. Não adianta depois vir chorar. Ah, porque o racol tomou uma goleada. Quem diria? Cara, os times nunca se enfrentaram. Tudo pode acontecer. Temp. Transliga é loucura. Mesma coisa que pode ser o racol como está super favorito. Pode vir com o racol aí. Pode ser que o racol venha aqui e marque uma goleada em cima do Flora. 6, 7 a 0. Não sei. Também pode chegar e ficar 1 a 0 o racol. Então, eu tomaria cuidado. Deixa muito para o live aqui, tá? Próximo jogo. Sean Rock contra... Aliás, é. Sean Rock rovers contra o Breda Blick. Olha só. Esse jogo. Esse jogo. Eu posso estar totalmente errado. Totalmente errado. Mas eu não vejo o Breda Blick como zebra. Cara, o racol... O racol... O Sean Rock está com odd de 1.7, 1.8. Como favorito. Claro, está jogando em casa e tal. Será que o Breda Blick está com odd de 4.5 a 5 ali? Eu não vejo um jogo com o Breda Blick zebra. Posso estar totalmente enganado? Posso. Como eu falei. As odds podem enganar. O jogo pode enganar. Eu não vejo a Islândia tão inferior contra a Irlanda. Como a Irlanda. É contra a Irlanda, né? Então, assim, eu vejo um Breda Blick, talvez um jogo equilibrado contra o Sean Rock. Mas zebra? Não sei. Então, é outro legal aqui. Para você que opera em exchange, tá? Você consegue pegar, talvez, uma correção na precificação da odd aqui. Se você acha, às vezes, que, pô, concordo com o Guilherme. Não acho que o Breda Blick é zebra. Pega um Lei Sean Rock e espera começar o jogo. Sean Rock começou a jogar mal? Se mantém no Lei e é Sean Rock ali. Sean Rock começou a jogar bem? Sai do Lei Sean Rock. Acabou-se. O trader, ele aproveita as oportunidades do mercado e ele vai fazer negociações ali. E aí, dependendo da oportunidade que você tiver, você pode estar entrando, saindo, pegando a movimentação do mercado. E isso são as movimentações da odd. Então, por exemplo, eu acredito que o Sean Rock não é o favorito para esse jogo. E a odd está como favorito ali. Mas aí não é um acredito, simplesmente, eu acho. Você tem que ter um fundamento para isso. E aí você confirma isso no ao vivo. Por exemplo, beleza, vou pegar um Lei Sean Rock. Se o Sean Rock realmente não estiver jogando bem, eu confirmei essa minha tese e estou dentro do mercado para pegar essa correção na odd. Porque aí a movimentação, por exemplo, o Breida Blick jogando melhor, o pessoal vai começar a colocar dinheiro no Breida Blick, o mercado vai entender que o Sean Rock não é favorito e aquela minha cotação que eu peguei a 1.7, 1.8 no Sean Rock, ela indo para 2, 2.5, 3, dependendo de como tiver o jogo ali, só vai me valorizando. No Lei, né? No Lei só vai me valorizando, beleza? Então, se o Sean Rock começar bem, você sai, pronto, acabou-se. Mas não é esse o mercado que eu vou indicar para vocês hoje, tá? Como eu gosto do Breida Blick, gosto da Islândia para gols. E o Sean Rock também é um time legal, time legal para gols, é o melhor time da Irlanda. Claro que na Irlanda ele tem jogos difíceis, 0x0, 1x0, não são jogos fáceis. Mas os times da Irlanda não são jogos, não são times fáceis também. Alguns são mais para over, outros são mais para under, eu gosto de segurar mais o jogo. Então, para esse jogo, cara, olha o Breida Blick, pô. 5x1, 4x3, 5x0, 7x1, 5x2, 2x2, 3x1, 2x2. Ele tem dois jogos perdidos aqui de 0x0, 1x0. Mas até na própria Champions aqui na preliminar, foi 7x1, 5x0. E eu vejo muito valor nesse over 1,5 FT. Cara, está com odds de 1,3, 1,30 e poucos ali. Durante o live, provavelmente vai aumentar, talvez o jogo começar pegado vai aumentar devagar. Mas, pô, para um jogo desse, você ganhar 30% em um jogo desse com Breida Blick, Sean Rock, eu acho muito bom. Então, para o live, leva um 2,5, para o live. O jogo começou bom, duas equipes bem, ou uma equipe melhor, mas chutando a gol, finalizando, buscando o gol mesmo, 2,5 é legal. Talvez um HT, fique interessante. Lembrando, nós estaremos em live, porque a live começa às 3 horas, então o jogo do Breida Blick é às 3h45, a gente vai estar em live. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, acompanha aqui o canal, vai estar em live aqui, acompanhando esse jogo. E eu acho que esse jogo de Sean Rock e Breida Blick vai ser um dos melhores jogos ali dessa terça-feira, beleza? Próximo jogo e para finalizar o dia. Cara, o Corinthians. O Corinthians não está numa boa fase. Não está numa boa fase. Infelizmente, ganhou do Atlético de Madrid. Eu digo infelizmente porque a gente analisou para um back atlético. Pô, o Corinthians estava numa péssima fase fora de casa. Uma péssima fase, uma sequência terrível. E aí, só porque nós analisamos o jogo contra o Corinthians, a favor do Galo, aí o Corinthians decidiu ganhar de 1x0 e segurar o alcançamento do jogo. O Galo não conseguiu fazer mais nada. Incompetência do Atlético Mineiro também. Me desculpem os atleticanos aí. Mas, enfim, agora o Corinthians em casa. Não está numa excelente sequência. Mas, venceu o Liverpool de Montevidéu por 3x0, precisando do resultado na Libertadores. Foi eliminado da Libertadores, caiu para a Sul-Americana e vai encontrar um adversário da Sul-Americana. Da Sul-Americana. Perdeu de 2x0 para o Santa Fé, perdeu de 1x0 para o Goiás. Se eu não me engano, foi esse jogo que o Goiás tinha expulso? Não, foi outro jogo. Mas, não tem uma boa sequência fora de casa, não. Então, mesmo contra times, contra adversários, na minha opinião, não tão superiores como o Corinthians. Claro que o Corinthians não está numa boa fase, mas a gente tem que ter uma noção de que isso aqui é Sul-Americana. Isso aqui é uma competição que o Corinthians tem que dar vida, praticamente. Certo? Então, eu acredito sim. Eu não arriscaria no mercado de gols, porque são duas equipes que têm alguns joguinhos de over, 4x1. Mas, sim, outros jogos de under. Então, é muito aleatório. Não posso chegar e arriscar num under, nem mesmo num over. Então, eu vou num match odds. E eu vou de back Corinthians. Por incrível que pareça, eu vou de back Corinthians. Para você que aposta em casa de aposta, dá para você pegar um back Corinthians ou empate. Eu acho legal também. Apesar de que eu acredito sim que o Corinthians vai levar 1x0. 1x0 para casa. Eu acredito que o Corinthians consiga 1x0 essa vantagem e vença a partida por esse 1x0. É o que eu imagino para esse jogo. Até pelo adversário aqui. 1x0, 2x0. Corinthians, eu acho bem provável. Mas, cara, é um jogo bom. Seria o risco do dia, na minha opinião. Seria o risco do dia, na minha opinião. Vocês sabem, sempre trago aqui para vocês o risco do dia. E, na minha opinião, seria esse do Corinthians. Back Corinthians, vitória do Corinthians. Eu sei que não está na boa fase. Mas é a chance de se manter em uma competição na América e não ficar só no brasileiro, que não está bem. Então, acho que vai dar a vida o Corinthians para se manter nessa. E, principalmente, por estar jogando em casa. Vai ter o apoio da torcida ou a cobrança da torcida. Mas, de qualquer forma, é uma chance de o Corinthians trazer esse resultado. Beleza? Pessoal, esses foram os jogos e a nossa análise para esta terça-feira, dia 11. Beleza? Só recapitulando aqui. Então, nós temos Rakol e Flora. Back Rakol, vitória do Rakol. Zalgres e Struga. Over o MFT, dois gols na partida. E back Zalgres. Shanhock e Hovert contra o Breda Blick. Over o MFT. Lembrando, esses jogos de Champions. Tente o máximo confirmar o live, aliás. No live, é. E, para finalizar, Corinthians e Universitário. Back Corinthians, válido pela Sul-Americana. Vitória do Corinthians, o risco do dia. Fechou? Pessoal, estamos juntos. Acompanhe o canal. Deixe o like aqui, porque isso mostra para a gente que você está curtindo o conteúdo. Dá um ânimo a mais para a gente poder produzir esses conteúdos aqui. Live amanhã, 15 horas aqui. Aliás, 15 horas, 3 horas da tarde aqui no canal. Já deixa o like, já se inscreve aqui para poder sempre acompanhar. E não se esqueça, o link da descrição tem a Sala Pro. Aproveita, vem para a Sala Pro para ter ainda mais lucros. Beleza? Estamos juntos, pessoal. Deixe o seu like e até amanhã. Valeu! Vem para a Sala Pro. Vem para a Sala Pro. Vem para a Sala Pro. Legenda por Sônia Ruberti